O Gilson Nascimento, que é o coordenador da Quinta Sinitré em Itabuna, para falar de um assunto importantíssimo. Inclusive, eu tenho até algumas cartelas aqui que a nossa produção preparou. Bota logo aqui, bota logo aqui, Lourdes. Só para a gente já ver isso aqui e já informar. Olha, forçar ultrapassagem de risco. Hoje o valor atual é de R$191,54. Olha que bacana o novo valor. Não, eu digo bacana para aqueles imprudentes. É assim, hein? Ultrapassagem de risco, o cara tinha que pagar mais do que R$1.900. Tinha que pagar a R$10.000. O novo valor é R$1.915,40. Foi aí o percentual da variação, 900%. Gilson, você acha que isso muda alguma coisa no nosso trânsito brasileiro? Boa tarde. Boa tarde, Tom. Muda em caráter imediato. Todas as medidas que são tomadas desse porte de aumentar, ela terá, lógico, que um impacto imediato. Mas se, paralelo a isso, não tiver um processo educativo, não tiver um processo principalmente na área de fiscalização, fortalecimento disso, futuramente os índices voltarão novamente. Essa multa, ela foi agravada por R$10.000,00, né? Ela passa de R$191,54. E, além disso, Tom, o condutor flagrado e notificado, ele terá a medida administrativa de um ano de suspensão de dirigir. Lógico que depois do processo transitado e julgado. Agora, Gil, sabe qual é a minha maior preocupação? Porque essas coisas começam, a gente falava até agora há pouco, né? Claro que você acabou de dizer que tem que ter a conscientização, todo o trabalho de informação. Começa bem. Aí o motorista fica preocupado, é como a lei seca. Que há quem diga que ela já nasceu úmida, né? A lei seca. Porque o cara para, por exemplo, o carro na porta de um bar, ele está ali tomando a cachaça e a cerveja dele, que é o direito dele, está num país democrático, mas a lei diz que ele não pode conduzir o carro. Então, se ele está com o carro parado na porta de um bar, está ingerindo bebida alcoólica, não está com nenhuma outra pessoa que não esteja bebendo para dirigir posteriormente, é fato que ele vai dirigir o carro utilizando bebida alcoólica. E na maioria dos casos não acontece nada, uma blitz desse local, não seria o caso? Porque isso aí é reprimir, sem sombra de dúvidas. Como é que você avalia isso? Nesse caso ele não foi flagrado, ele pode simplesmente perceber que está em estado etílico e convocar alguém para conduzir, fazer alguém. Então, ele não foi flagrado, então a nossa legislação não permite esse tipo de situação. Meu, porque ele não pode, ele não tem obrigação nenhuma de reunir provas contra ele mesmo, né? Se chegou ali o DETRAN, se chegou a polícia ali, ele liga para um amigo que não esteja ingerido bebida alcoólica, que vai conduzir. As nossas leis, na verdade, já começam falhas lá de cima. E aí vocês têm a dificuldade de aplicá-la por causa de muitas coisas que acabam beneficiando o motorista infrator. Mais ou menos isso. Os remédios jurídicos são inúmeros. É, gostei do remédio. Os remédios jurídicos são inúmeros. Então, uma situação dessa, o cidadão, ele percebe a ação, a chegada do agente fiscalizador. Hoje até tem alguns serviços nesse sentido. Ele liga para um táxi acompanhado, aí o táxi já vem com a outra pessoa para conduzir até em casa, né? Agora, tem uma estratégia que pode ser feita, né? A polícia também pode ficar camuflada fora do bar, do estabelecimento comercial, e fazer um trabalho de investigação. Aí tem que ter tempo, tem que ter disponibilidade material e povo para fazer isso, para autuar esse motorista infrator. A gente sabe que isso acontece. Principalmente em Salvador, acontece muito isso. Aumentar a quantidade de fiscalização, de blitz e de lei seca. Perfeitamente. Tem mais aqui, Lore? Então, essa aqui, atenção, é falsa ultrapassagem, 1915. Ultrapassar pelo acostamento, Gilson, olha aí. Essa era uma multa grave, 127 reais, ela passa a ser gravíssima, agravada por 5. Ela passa a ser agravada por 5. São os agravantes. O valor máximo da gravíssima é os 191 reais. E tem os agravantes. Hoje já tem um agravante, por exemplo, conduzir motocicleta sem estar com a CNH. Ela é agravada por 3. Então, ela sai de 191 e passa a ser 574. E essas agora passaram a ser agravadas de acordo com o seu percentual. Essa do acostamento, que era uma multa grave, passou a ser gravíssima, e agravada por 5. E também, a somita administrativa prevê a suspensão de ele dirigir. Agora, isso aqui vale também para o trânsito urbano? Vamos explicar isso aí? Sim, vale para o trânsito urbano. Inclusive, ontem à noite, uma notícia nova aqui já no seu programa de primeira mão, ontem à noite já estavam sendo instalados em Itabuna os primeiros radares de semáforo. Eu passei, eu passei. Levei uma poeirada danada ali no carro, eu vi. Pode dizer o local, não pode? Pode ou não? Eu tenho até as imagens aí na tela. São vários locais na cidade já estão sendo instalados. São vários locais. Entre eles, a Avenida Princesa Isabel, ali bem próximo à prefeitura, né? E eu conversava com o secretário do Dr. Crudovil da necessidade, principalmente, da invasão de semáforo, que eu acho uma das infrações mais absurdas. Porque existe um equipamento que disciplina a passagem ou não do veículo e alguém invade. É um dos crimes que ocorrem constantemente em nossa cidade, são os acidentes por conta da invasão do semáforo. Então, não era mais justo que serem os primeiros a serem monitorados via radar. Agora, Gilson, olha, eu digo sempre aqui, não é a tua área, e você está com a Secretaria Municipal de Trânsito, porque o trânsito é municipalizado. Coloca os radares, claro, vai pesar no bolso do motorista. Eu acho que não precisava nem existir radares, o motorista teria que ter a consciência. Mas isso é ficar aqui conversando bobagem o tempo todo, que não funciona, pelo menos no Brasil, talvez na Inglaterra, nos países mais civilizados, funcione. Agora, coloca-se radares, mas eu tenho questionado aqui sempre o seguinte, os chamados redutores de velocidade. Eu falo constantemente aqui no programa, coloca-se quebra-molas, mas não se sinaliza. E eu falo, 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 e não vejo ninguém tomar uma providência. Porque, olha, o que é que a lei diz com relação a esses redutores de velocidade, os chamados quebra-molas? Eles são permitidos. Agora, a legislação diz que tem que ser sinalizado como? Tem que ser sinalizado. E se tiver algum acidente, a autoridade de trânsito que implantou aquele equipamento e não sinalizou, pode ser responsabilizado. Pois é, mas a sinalização está em cima do quebra-mola. A legislação diz que tem que ser o quê? 10, 10 metros antes? Antes, sinalizando antes com faixas e com placas. Perfeitamente. É o que não acontece. Na maioria, 99% dos quebra-molas em Itabuna não tem. Quando você vê, está em cima. Aliás, eu estava ontem ali na 415 Itabuna e Itapé, ali próximo àquela... Ali o parque de exposições, ali tem um quebra-mola que o Derba deveria olhar. Aquilo ali, Denite ali, né? Denite é a Derba, né? Denite. Denite. Tem que olhar, porque ele não tem a menor sinalização. Uma pessoa que não conhece a cidade, pode acontecer até um grave acidente naquela localidade. E o código recomenda, quando for em rodovia, que se tenha o sinalizador? Olha aí. Antes. O código recomenda. O sinalizador, porque já deixa o motorista em alerta que vem o redutor lá, o quebra-mola, né? Agora, tudo isso, Tom, atinge o sintoma. Está atingindo o sintoma. Mas a causa de todo esse processo tem que ser feito antes, na pré-escola. Incluir no currículo pedagógico das escolas a matéria de trânsito. Porque não adianta a gente sinalizar, não adianta a gente colocar semáforo, não adianta a gente colocar pardais, se não tiver um processo educacional. Perfeitamente. Eu tenho mais duas cartelas aqui. Vamos lá? Vamos mostrar aí o povo aí. Ultrapassar em local proibido, Gilson. Olha aí. Ela também ficou gravada por cinco. Também cabe a medida administrativa de suspensão de dirigir. Essa, principalmente, vai ser abordada, principalmente, nos municípios. A primeira, em caráter perigoso, em caráter de risco, ela vai ser muito aplicada nas rodovias. Então, você que está ouvindo o programa, está ouvindo aqui, assistindo o Tom Ribeiro, preste atenção na nossa ida da Ilhéus. Nós temos poucos locais de ultrapassagem e já tivemos algumas operações essa semana da Polícia Rodoviária Federal, orientando que, a partir de amanhã, essas infrações serão aumentadas no seu montante. Era isso que eu ia lhe perguntar. Passa a valer a partir de amanhã, já. A partir de amanhã. Olha só. Vamos à próxima aí. Exibir manobra perigosa, disputar rachas e corridas não autorizadas. Essa já era gravada por três, passa agora a ser gravada por cinco, e essa tem um fator. Se o cidadão, se o condutor se envolver em acidente que cause lesão, ele pode responder, antes era cinco, agora passa para dez anos de prisão. Ô Gilson, vamos tirar uma dúvida aqui do telespectador. Tem um bocado de gente perguntando aí. Disputar rachas e corridas não autorizadas. Quando é que os rachas e corridas não autorizadas são autorizadas? Quando existem competições escritas no calendário de competição, se fecham a via, como o Salvador tem uma etapa de uma corrida, esqueci o nome agora, que é ali no centro administrativo, no CAB. Então, essas são corridas que têm autorização. Se algum empresário de corrida quiser fazer em tabu na corrida, elencar uma rodovia ou uma avenida, é tomado todas as medidas de precaução, isolar, fechar o local, para se ter essa corrida. Fora isso, passa a ser crime, inclusive passivo de prisão. Pesa no bolso e pesa também na pontuação da carteira? Pesa a pontuação da carteira e pode ter dez anos de reclusão, se se envolver em acidente. Já tem prisão ainda, né? Agora, nos outros casos anteriores, tem mais alguma cartela aí, Loro? Acabou por aqui. Tem mais alguma informação? Mais alguma aí? Em todos os casos... Em todos os casos. Em todos os casos, a medida administrativa é de suspensão de a dirigir. Há medida administrativa. E se qualquer acidente, cometer infração, e essa infração resultar em um acidente com dano à pessoa, com risco, inclusive risco de morte, pode ter, sim, a medida de prisão. Bom, a recomendação é sempre aquela que a Polícia Rodoviária Federal faz, que o DETRAN faz, que a Polícia Estadual faz, que a lei diz a cautela e respeitar a sinalização. Essa é sempre a recomendação. Gil, se for mudar aqui de assunto, essa semana agora, vai ter uma grande operação em Itabuna, acho que do DETRAN, com o CETRAN, Polícia Militar, você falava recentemente. Qual é o objetivo desse trabalho que vocês vão realizar? A preensão de veículos, motos e por aí vai. Começamos anteontem. Já começou? Já começamos, já. Fizemos a operação anteontem, ontem, hoje também teremos a operação. Ação conjunto entre a Polícia Militar, CETRAN, DETRAN, e agora com mais um novo componente, que é a Guarda Municipal da nossa cidade, que pela legislação já ganha o poder de fiscalização de trânsito. Então, já estão envolvidos nessa fiscalização, de forma ainda... Não podem notificar ainda, porque não passaram pelo curso de formação, mas já estão dando o suporte, já apreendendo o grupo da Guarda Municipal. Ontem fizemos uma operação ali na Juracir Magalhães. Tivemos vários veículos apreendidos por documentação vencida. Aprendemos um veículo que, posteriormente, descobrimos que era um veículo furtado. A moto foi deixada pelo cidadão porque estava sem o documento. E, quando consultamos o sistema, tinha uma restrição de furto. E um veículo que está hoje no DPT, sendo periciado com suspeita de clone. Então, as Blitz não visam somente a questão da arrecadação do IPVA, nem cobrar os impostos. Visa também a segurança. Os horários são definidos por conta de um grupo de estatística da Polícia Militar, que demonstra a mancha do crime, onde está ocorrendo aquela situação. Então, se eu tenho uma quantidade de pessoas envolvidas naquele evento, a gente dá mais segurança à comunidade. A delegada Lisele Nobre, que é titular da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, esteve aqui no Balanço recentemente, falando de uma nova modalidade de crimes. Ela não é nova, já é velha. Uma quadrilha especializada em Itabuna, que vem aí adulterando documentação de veículos e motos. E a ousadia é tão grande que eles vão até o Detran. Recentemente, você deu voz de prisão, me recordo, alguém que queria, né, com o documento furtado, não é isso? Foi tentar fazer a liberação de um veículo com a procuração falsa. Falsa. E você deu a voz de prisão dentro do Detran, camarada. Me lembra desse... Camarada, coisa nenhuma. Nada de camarada aqui. Recebeu a voz de prisão lá e você conduziu até a delegacia. Mas essa quadrilha está tão enraizada aqui na região que aí envolve a Polícia Civil, que está investigando, o Detran e os próprios cartórios, né, em busca dessa quadrilha. E também o Departamento de Polícia Técnica que tem que fazer. Polícia Técnica. É uma ação em conjunto. A doutora Liz dele tem um trabalho muito interessante nessa área. E só essa semana, Tom, nós aprendemos no Detran cinco DUTs falsos. Só essa semana. A quadrilha de falsificação está muito grande na nossa região. A gente tem que ter um cuidado muito grande. E o DPT, mais do que rápido, faz esse trabalho junto com a gente. Não só também, como também de veículos. Aprendemos, na semana passada, dois veículos clonados que foram fazer a vistoria. E na vistoria detectou que os elementos que compõem a originalidade dos veículos estavam adulterados. de imediato temos voz de prisão também aos elementos, encaminhando para a delegacia e os veículos foram para o DPT. É um trabalho que a gente vem fazendo e precisa unir os órgãos de fiscalização para a gente conseguir alcançar esse crime organizado que está com uma velocidade muito grande que é a falsificação de documentos e a clonagem de veículos. Bom, as brintes elas acontecem principalmente no horário de pico, no trânsito. Está bom a gente ter um horário de pico que é meio-dia, final da tarde o trânsito fica altamente congestionado. Na sua opinião essas brintes esses horários de pico não acabam atrapalhando quem está indo ao trabalho, a faculdade, a escola retornando para casa e criando um transtorno maior no trânsito? Eu digo sempre às pessoas que questionam sobre isso que é melhor ela perder ali cinco, dez minutos porque outras estão ganhando até o veículo como foi o caso do cidadão que teve veículo recuperado. Por que ocorre esse horário? Porque esse horário é o horário onde a mancha do crime detecta que os elementos circulam para cometer assalto, para cometer os delitos, justamente pelo fluxo de veículo no horário de pico. Então, as brintes têm esse foco principalmente de causar segurança. Ontem, quando a guarda, a polícia militar e os agentes estavam dispostos na avenida, as pessoas que passaram por ali passaram com a sensação de segurança porque estavam passando e sabiam que qualquer ação de assalto naquele momento teria repressão imediata. Então, é melhor perder cinco, dez minutos para entrar seu documento tinha que ter um dessabor maior lá na frente. É, mesmo porque essas brintes acontecem em outras, até em capitais, justamente no horário de pico, né? Em Salvador, por exemplo, eu vi uma agitação muito grande na Orla e estavam fazendo brintes, congestionando mais ainda. Um número maior de veículos. Itabuna, a gente pode considerar que é uma cidade onde se furta, se rouba muito carro e moto ou está dentro daquilo que o DETRAN espera? Não, Itabuna é uma cidade, segundo a estatística da Polícia Militar, do Comando Regional, dentro da Bahia, do porte, é a menor nessa modalidade de furto de veículos. A maior é a vitória da conquista. A vitória da conquista desponta 200, 300% a mais que Itabuna nessa questão da modalidade do furto de veículos. Porque nós temos uma geografia que inibe, que inibe essa questão do furto do veículo. Isso pode acontecer também com a Ilhéus, suas armas podem acontecer também com a Ilhéus, a geografia lá é bem mais complicada do que aqui, né? Com certeza, como também o assalto a banco. A gente tem uma topografia, uma geografia que coíbe essa questão da modalidade do crime. São chamadas saídas que dificultam para o bandido, né? Com certeza. A polícia chega a tempo. Gilson, alguma outra novidade em seu setor lá? Porque todo dia tem novidade. Agora a gente tem a banca examinadora, mostramos recentemente uma matéria aqui no programa. Ah, está muito bem. A semana que vem, dia 8, nós vamos receber aqui um grupo de Salvador que vai cumprir a demanda reprimida do Sul e Extremo Sul. Vamos fazer um mutirão para cumprir a demanda reprimida para daí por diante as pessoas estarem procurando sem precisar estar agendando na capital ou até aqui no núcleo de perícia médica. A novidade que eu tenho para você é que amanhã encerra também o prazo para o pagamento do IPVA sem a multa. Encerra amanhã. As pessoas que não pagaram o seu licenciamento o licenciamento do veículo é composto do seguro obrigatório taxa de licenciamento e IPVA. Os três são pagos junto para o cidadão ter o certificado de registro de licenciamento do veículo do ano. No caso, 2014. Já está vencido todas as placas. De 1 a 0 já está vencida. Mas a Secretaria da Fazenda deu um prazo até amanhã para o cidadão pagar o seu imposto sem a multa do imposto. a partir de segunda-feira as pessoas não vão mais que estão em atraso não vão mais conseguir pagar o seu documento no caixa eletrônico nem no banco. Eles terão que ir à Secretaria da Fazenda criar um processo administrativo pagar um DAI só do IPVA já com a multa de 70% do valor do imposto só depois daí com 48 horas eles vão poder pagar o licenciamento e o seguro obrigatório para ser emitido o CLV. Então as pessoas que estão nos assistindo procurem quitar os seus impostos até amanhã para não ter o dissabor de ficar com o veículo retido apreendido em razão disso. Obrigado Gil pela entrevista parabéns pelo trabalho inovador que você vem realizando com a sua equipe ali no Detran estive lá quase que eu não sabia nem mais onde era o Detran vai mudar né vai mudar dali vai sair dali tem previsão disso ou é só conversa de bastidores? Não teve uma previsão de se construir um prédio novo mas não por agora quanto isso nós vamos estar lá ampliando as instalações dando mais conforto ao cidadão porque o serviço público é para isso é para servir as pessoas Forte abraço a você obrigado pela entrevista tudo de bom então